O que que eu vou empurrar pra cima de Emiliano? Lacraia! Ô, Erickson! Sabe onde tem lixo aqui no cenário, cara? Rapaz! Que é isso? Foi você que fez essa obra de arte? Que obra de arte, cara? Isso aqui é um monte de fi, um monte de fi que eu fui juntando nos meus jogadores desencapados... Não, 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 isso aí parece muito com as obras de arte que tinha lá na casa que eu trabalhava de babysitter, cego. O cara que eu trabalhava aqui, ele era dono de uma galeria de arte, entendeu? E é tudo desse estilo aí. Tipo isso aqui, cara? Tipo isso aí, não. Disso daí, pra pior. Que isso? Teve uma vez que eu esbarrei numa montanha de lixo, tomei uns poucos, quase fui mandado embora. Sabe por quê? Porque ele disse que aquilo dali era arte moderna. Que aquilo dali varia mais do que a própria casa. Entendeu? Isso aí é o quê? Arte moderna, rapaz. Isso aí vale uma fortuna. Cara, eu tô chocado com isso aqui, porque pra mim era um monte de fi e não sei o quê. Não, não. Erickson, acabei de ter uma ideia. Rapaz, fecha comigo. Eu fecho o tiro. Vem em mim, que eu tô passadeando. Eu vou fazer você ficar rico, garoto. Mas como? Ai, gente, alguém me acorde aqui. Eu acabei de me aliviar, mas essa descarga aqui desse hotel é muito fraquinha. Eu já dei três bombadas e nada. Ô, Michael, que porra é essa? Vestido de mulher, cheio de perequetado aí? Você apruma, cara? Ô, gente, meu filho, essa é miliana, tá? Em que mundo você vive, Elton? Eu vivo no mundo muito louco, muito louco! E vem cá, que ninho de rato é esse aí em sua mão? Ninho de rato? Ó, ó. Uma ideia. Esse barulho significa ideia. Ei, Miriana. Ah, ninho de rato. Ah, lixo, você olha e você fala. Aparece? Não é. Eu acabei... Eu acabei de descobrir uma forma... Não, a melhor forma de investimento pro seu dinheiro. Investir em lixo? Isso aqui é uma obra de arte. E Ericsson é o nosso Picasso. Ui! É casado? Chega a ver um negócio aqui mesmo. Assim eu gostei, viu? Mas não quero investir em lixo, não. Tira isso aqui. Ué? Vem cá. Você pinta, é? Ó, já pintei geladeira com hidrococo e canetinha. Vários tipos de canetinha. Tem umas que ficam fixos ali certinho. E eu com isso, meu filho? Eu tô falando de uma coisa boa, assim. Uma... Uma pintada, sabe? Aí, se for o caso, eu penso em investir na sua carreira, tá? Ó, quando for falar de dinheiro, não fala com ele, não. Fala comigo, que eu que sou empresário dele. Eu que articulo essas coisas. Você sabe que artista geralmente é meio boa pra tratar de... Que seja, Lampré. Agora me ajuda a descer aquele aborto que eu fiz lá no banheiro. Ah, bom, é verdade, é verdade. Jesus, vamos logo. Foi quase uma lipo. Foi, Emiliana? Vamos tirar aquilo de lá. Rápido! Meu Deus do céu, eu tô com você. Gente, tem certeza que não é Emiliano vestido de mulher, não, gente? Pior que agora eu tô com essa missão de ser artista, né? Já começou a me bater uma angústia aqui, porque o artista tem essa angústia aqui. Ninguém sabe quem viu, ninguém sabe quem viu, ninguém sabe quem viu, é segredinho, hein? Dá uma atenção, entendeu? Porque eu não sei, eu vou pintar? Será que eu vou pintar alguma coisa? O que eu posso fazer? É esquisito, mexe com a gente. Ah! Sacha Meneghel! Que linda! Tudo bem? Muito prazer, meu amor. O que que tá acontecendo? Cara, me ajuda, eu tô com uma crise criativa, eu preciso criar. É que agora a Emiliana pode ser, de repente, uma empresária de novos artistas, pintores, essas coisas todas. Que coincidência! Eu sou a curadora da Emiliana. Ela tá doente? Eu não sabia. Não... Curadora, eu sou a pessoa que, assim, escolhe os projetos que ela vai investir o dinheiro, entendeu? Então me ajuda, de repente, me dá uma ideia criativa, porque eu não sei se eu pinto uma tela grande, entendeu? Eu não sei pra onde começar. Eu acho que você tá precisando de uma musa inspiradora. Acredito, Susan! O que foi? Poxa, eu tava quase sendo possuída pelo Erickson, cara! E eu? Eu não sabia disso também. Gente, eu só tava querendo, achei que fosse uma festa, sei lá. Ah, quer saber? Eu tô tentando ensinar hoje pra ser esculachada. É, Emiliana, é cacau protágio, agora é você. Pois é, ô bomba de açaí. Escuta uma coisa. Não dizem que a América é a terra das oportunidades? Então aproveita, a oportunidade vaza. Ah, tá bom. Olha, eu não vou mais atrapalhar você com o Erickson. Fica aí, tal vez... Não, pode atrapalhar! Não, não vou mais. Pode atrapalhar, pelo amor de Deus! Não, vem cá, vem cá. Só te dar uma ideia. Rapidinho, o roteirista nunca põe pra fazer nada com essa menina. É um beijo legal. Na hora que põe, ele me fode, cara. É um beijo legal.